Oi, meu nome é Carlos do canal Carlos Mils e quem sou? E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como ganhar dinheiro com música em 2020-2021. Vou começar falando sobre as pessoas que, assim como eu, tocam na noite, que é onde eu tenho mais conhecimento de causa. Nesse momento em que vivemos, infelizmente tudo parou. E o músico que toca em restaurantes, bares, baladas, etc. está sofrendo muito as consequências dessa paralisação mundial. Porém, não podemos desanimar, e sim encarar esse momento como uma oportunidade de aprendizado. Uma das coisas que eu aprendi aqui na Alemanha, que é onde eu vivo, quando eu tocava no Brasil, nunca me passou pela cabeça de fazer, é pôr ali no palco um cartão com todos os meus dados, as mídias sociais, telefone, e-mail, etc. E gravar um CD e pôr ali com o preço, para que eu possa vender, com todas as músicas que eu canto durante a noite, que as pessoas gostam. E o mais importante, pôr um recipiente como uma taça de vinho, alguma coisa desse tipo, um chapéu mesmo, com os dizeres, a gorjeta é muito bem-vinda. Muito obrigado. Espero que todos aproveitem a noite. Logo quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa, no começo eu me sentia bem estranho. Porém, percebi que muitas pessoas sentem prazer em poder ajudar, assim como as pessoas deixam gorjeta para garçons, ou no hotel para as pessoas que limpam o quarto, etc. Conclusão, isso tem dado muito certo. Eu ganho bastante dinheiro com as gorjetas, além do contrato que eu tenho com as casas que eu trabalho. Isso já pode ficar nos seus planos, assim que normalizar essa situação. E todos poderem voltar a tocar. Além disso, nesse momento em que nos encontramos, e que temos que ficar em casa, podemos usar também as redes sociais, que tem um enorme poder de alcance. Como, por exemplo, fazer lives. E essa foi uma ideia que eu vi do Duo Mix Brasil, André ou Amoz. Aliás, deixarei o link deles aqui na descrição desse vídeo, assim vocês podem conferir. E nessa live que eles fazem, eles deixam um espaço para que empresários possam fazer a propaganda das suas lojas durante a live. Confira também o canal do Glauco Fulco. Todos são de Santos, são excepcionais músicos e cantores. Além desses canais, tem o canal de pai para filho do Beni Coquito e o seu filho. Também é super legal. Vão lá e confira. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Também na descrição do canal, deixarei o link do canal Um Café Lá em Casa, do Nelson Farias, conversando com a Juliana Vieira. E esse foi um dos vídeos que me incentivou a começar o meu canal aqui no YouTube. Porque no minuto 10h35 desse vídeo, o Nelson Farias comenta sobre a força que o YouTube tem de divulgação do nosso trabalho como músico. E muitas pessoas da minha geração ainda não se aperceberam desse poder da internet. Eu estava postando vídeos somente nas quartas de algumas músicas que eu canto aqui nos lugares onde eu trabalho. Algumas vídeo-aulas. Por exemplo, tem a vídeo-aula do Samba Pati, que aliás eu vou deixar aqui no card. É só clicar aqui no card e você verá a aula do Samba Pati. Está muito legal a aula. Eu ensino nota por nota. Porém agora, passaria a postar dois vídeos por semana. Um na quarta-feira e um na sexta-feira. O da quarta-feira continua com as músicas que eu estava tocando antes e com as vídeo-aulas. E o de sexta-feira será tipo como esse, um bate-papo, onde eu vou dar algumas dicas de como ganhar dinheiro. Algumas dicas também de como fazer vídeo sem gastar muito dinheiro. Por exemplo, eu vou no próximo vídeo, que eu fizer em relação a como fazer o vídeo para o YouTube, eu vou deixar o link desse microfone aqui de lapela, que é muito prático. Por exemplo, agora eu estou usando simplesmente a minha câmera e o microfone. Só isso. Então você não precisa gastar muito dinheiro para fazer vídeos como esse. Também vou mostrar a iluminação, a mesa aqui. Essa mesa aqui que eu uso é uma Maqui. Ela é também USB. Isso tudo eu vou demonstrar em detalhes em outros vídeos que virão. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com outras pessoas que você sabe que pode ser útil, e dar o seu like. Assim você ajuda a crescer esse canal e me incentiva a fazer mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e nunca se esqueça. Nunca desista dos teus sonhos.